Olá, galera! No episódio passado desse anime, vimos que Setsu estava se dirigindo ao continente do povo fera para conseguir mais aliados para lutar contra a Toma. Hoje, veremos a continuação disso. Mas antes, devido às circunstâncias do episódio passado, eu venho aqui esclarecer uma coisinha pra vocês. O nome do protagonista é Setsu. Setsu. Assim como vocês estão vendo aí na tela, beleza? Muita gente estava pensando que era outra parada, mas fica aqui o esclarecimento, beleza? E antes de começarmos, já deixa aquele like e inscrição que ajuda demais, beleza? Bora pro recap! O vídeo de hoje começa mostrando uma garota fera chamada Shironeko. Vemos que ela é bem querida por todos na vila onde ela mora. Várias pessoas dão muitos presentes a ela como frutas, carne e outras paradas. Vemos também que, além dos adultos, as crianças também adoram ela. E após isso, ela chega em casa e vai falar com sua irmã, que aparenta estar bem doente. E Shironeko dá a ela um tipo de remédio. E fica bem preocupada, já que o tal remédio está prestes a acabar. Mas fala a sua irmã que ela deve aguentar firme e que ela irá trabalhar duro para ajudá-la a se curar dessa doença. Em seguida, nos é mostrado Setsu tentando pegar um barco para seguir sua viagem. Porém, o barqueiro informa que só no dia seguinte ficará disponível. Setsu então vira para a Levia e diz que não vai ter jeito. Ele terá que ir montado nela de novo, o que faz ela ficar bem irritada, já que ela viaja em velocidade máxima por três dias e noites seguidos e precisa de um descanso. Setsu então pede desculpas e eles procuram uma pousada para passar a noite enquanto o barco não fica pronto. E nesse momento, nos é mostrado Shironeko novamente. Ela consegue comprar mais um pouco daquele remédio. E após comprar, a mulher que vende faz uma missão para ela. Ela deve mandar Setsu de beise. E fazendo isso, ela nunca mais iria precisar trabalhar para comprar o remédio. Em seguida, Setsu entra no local e Shironeko se esconde e sai de Finin. E observa Setsu enquanto ele está se hospedando no hotel. Mais tarde, Shironeko vai até o hotel e a mulher dá a chave reserva do quarto de Setsu a ela, para que ela complete a sua missão de eliminá-lo. Ela entra no quarto e quando iria atacar Setsu, ela nota que o que ela via era apenas uma magia de ilusão. E ele logo aparece atrás dela e dá uma bicuda que ela vai parar lá fora. Setsu vai atrás e eles começam a lutar. A garota pula e usa magia de fogo. Isso faz Setsu ficar muito pistola, já que poderia incendiar as casas em volta. Enfurecido, ele dá um tapão nela e logo ela é derrotada. Setsu nota que ela está envolta por uma maldição. Imagina que ela deve ter trazido de algum lugar. E decide seguir o rastro da maldição até chegar na casa dela. Após isso, ela acorda e tenta atacar Setsu. Mas sua irmã manda ela parar. Fala que Setsu a encontrou desmaiada e trouxe ela para casa. Shironeko olha para Setsu e ele faz um sinal para ela concordar. Ela se desculpa e Setsu começa a falar. Pergunta se ela estava fazendo serviços em troca de remédios para sua irmã. E ela abaixa a cabeça. Setsu diz em seguida que aquilo não é uma doença. E sim, uma maldição muito forte. Ele fala que se sensibilizou com a história dela. E vai fazer de tudo possível para remover a maldição de sua irmã. Levi se pergunta se isso é coisa de toma. Já que é uma maldição muito forte. Mas Setsu diz que eles devem primeiro se preocupar em remover a maldição da garota. Setsu invoca sua espada glutona e manda ela comer toda aquela maldição. Enquanto ele está sugando, lá ele, alguém os ataca como a Kunai. Mas Shironeko entra na frente de Setsu e é acertada por ela. Setsu diz que não pode ser interrompido. Então, enquanto ele remove a maldição, Levi fica encarregada de enfrentar a mulher que atacou. Que por sinal, é a mesma que estava lá na hospedaria. Levi começa a lutar com a gata maligna. E dá uma jatada na barriga dela e manda ela para longe. A gata tenta contra-atacar, mas Levi facilmente se defende das Kunais. Em seguida, ela cria vários clones e cerca a Levi. Levi cria vários espinhos de água e acaba com todos os clones. Em seguida, acerta a gata em cheio. Levi, após derrotá-la, pergunta qual é o objetivo de toma. E ela responde. Ela fala que o objetivo de seu mestre é se tornar um deus e destruir todas as raças daquele mundo. E em seguida, usa um tipo de artefato para escapar. E nesse momento, Setsu e Mineko aparecem. E vemos que ela já está totalmente livre daquela poderosa maldição. Setsu fala que a maldição estava naquele colar. Assim como tentaram amaldiçar a rainha demônio Dezas com aquele anel. E acha estranho tomar querer se tornar um deus. Levi fala que se ele quer destruir todo aquele mundo, eles não podem ficar parados. E devem derrotá-lo o quanto antes. Após isso, eles conseguem o barco e vão seguindo sua viagem pelo rio. Mas no meio do caminho, encontram Shironeko e Mineko. Elas pedem para ir juntas com ele. Já que ter duas feras junto com eles, ajudarão na diplomacia. Levi assina positivamente e Setsu aceita em levar as duas com ele. Mas avisa elas que será uma luta bem difícil. E elas devem ter certeza que querem isso. Após isso, temos um flashback e vemos Setsu na sua outra vinda àquele mundo. Notamos que ele está treinando a filha do rei das feras. Ela parece relutar em aceitar ele como seu mestre. E fala que só o aceitará caso ele a vença. Em seguida voltamos e os líderes do povo fera estão tendo meio que uma reunião. Estão todos exaltados com a possibilidade de ocorrer uma nova guerra entre humanos, demônios e peras. Mas enquanto eles estão discutindo, o rei fera nota a presença de Setsu e manda sua filha Roa ir lá recebê-lo. Ela faz assim como ele diz e vai correndo. Enquanto isso, Setsu chega e tenta falar com os guardas que ele é amigo do rei fera. Mas eles não dão muita moral para ele. E nesse momento, Roa chega saltando lá de cima e cai em cima dos dois guardas. Ela diz que o cheiro e presença de Setsu é o mesmo. Apesar de sua aparência estar um pouco diferente. Setsu fala que ela não mudou nada e logo ela o abraça e tenta atacá-lo pelas costas. Mas ele percebe suas intenções e facilmente imobiliza a jovem Leoa. Ela diz que ele está forte como sempre e que não esperava menos do seu futuro mestre. Setsu fala que nunca teve interesse de se tornar o mestre dela. Em seguida, ela abraça o braço de Setsu e segue levando ele até chegar no rei. Ao chegar, o rei vem receber Setsu e ele dá um ipon em Regulus. E o rei sorriu e diz que ele está forte como sempre. Setsu olha os outros líderes desmaiados e fala que Regulus também não mudou nada. E continua resolvendo as coisas na base do soco. Regulus fala que ele está um pouco diferente. Mas o cheira e diz que tem certeza que ele é mesmo Setsu. Em seguida, o rei fera sugere fazer uma festa para comemorar sua volta. Mas Setsu fala que não tem tempo para isso. Ele veio conversar sobre um assunto bem sério. Regulus pergunta se isso tem a ver com a guerra entre humanos e demônios. Setsu confirma e diz que Toma está vivo e planejando destruir todo mundo e se tornar um deus. O rei fera diz que se esse é o caso, ele e a nação do povo fera não podem ficar de braços cruzados. E prontamente se habilita a ir junto com ele para lutar. Porém, Setsu nega e fala que Toma pode atacar eles também. E que por isso, precisa que seu líder fique. Regulus então manda sua filha no lugar. Já que ela é a princesa e ninguém seria melhor em substituí-lo nessa situação. Porém, enquanto decidiam isso, um garoto fera se aproxima e fala que tanto os humanos quanto demônios são originalmente seus inimigos. O garoto se apresenta e diz que é Holga e será o futuro marido de Holga. Mas ela nega. Ele diz que tudo bem que Setsu é o herói, mas já fazem 5 anos desde que ele sumiu e nada garante que ele ainda está do lado deles. Rua fala para ele parar de ser idiota e fala que com certeza Setsu está do lado deles. O rei fera então fala para eles resolverem aquilo do jeito fera, que é eles batalharem entre si. E quem vencer tem razão. E diz também que quem vencer se casará com Rua. No dia seguinte, Setsu vai reclamar com Regulus sobre o casamento e diz que não precisaria daquilo. Mas Regulus fala que o povo fera é muito difícil de se convencer e essa foi a única forma que ele encontrou. E ele vencendo, receberá um exército e também Rua, dois coelhos numa cajadada só. Setsu sem alternativas concorda. E em seguida, começa a tal batalha. Setsu nota que aquilo tomou proporções gigantescas, com um tipo de estádio lotado de gente para assistir à luta. Nesse momento, brevemente é mostrado Rouga e vemos um símbolo estranho no braço dele. Prestem muita atenção nisso, que logo mais será muito importante para a luta. O rei anuncia que a luta termina quando o lutador não conseguir mais lutar ou quando ele se render e manda conversarem. Rouga avança e tenta atacar Setsu, porém, ele desvia facilmente de todos os ataques. Setsu o provoca e manda ele mostrar o seu real poder, já que assim está sendo muito fraco. Rouga se transforma e vira um lobão gigantesco. Mas apesar disso, Setsu pega no rabo dele, lá ele, e o derruba com facilidade. Todos pensam que a luta havia acabado. Porém, o lobão se levanta e parece estar com muita raiva. Mas os olhos começam a brilhar, assim como aquela marca no braço dele. Ao acumular ódio, ele consegue uma grande quantidade de poder e fica bem fibrado. Ele lança um ataque de energia e acerta Setsu em cheio. Nesse momento, Levi joga a espada de Setsu para ele, e o lobão vem atacá-lo. Mas Setsu corta o seu braço e, imediatamente, o braço se regenera. Em seguida, Setsu invoca novamente a sua espada que suga maldições. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Toma aparece e começa a falar com Setsu. Fala que sentiu muita falta dele, e pede desculpa por não poder vê-lo pessoalmente. Toma fala de uma forma esquisita. Ele aparenta gostar muito de Setsu, e fala até em destruir todo mundo para poder ficar sozinho com ele. Certamente ele é. Setsu fala que jamais o deixaria fazer isso, e aponta sua espada para ele. Nesse momento, Toma vai embora. E, em seguida, Setsu vai falar com Regulus, que se desculpa e diz que não deveria ter aceitado aquele duelo. Fala também que irá mobilizar a nação do povo fera para ajudá-lo contra Toma. O vídeo de hoje começa com um flashback. E aqui vemos algo de 10 anos atrás, na época em que Setsu foi invocado pela primeira vez. A gente vê o momento em que ele e Toma são invocados pelos magos do reino. Eles foram invocados como o herói de outro mundo para salvar aquela nação que passava por problemas. Setsu tem uma postura mais enérgica ao conversar com o povo daquele mundo, contestando o motivo deles terem o invocado e impondo suas vontades nele. Já Toma fica mais passivo e apenas observa a situação. O tempo passa um pouco e agora Setsu já está focado em seu treinamento para ficar mais forte. Agora, ele já parece ter entendido a situação e decidido como agir. Enquanto isso, Toma observa e se pergunta como ele consegue ser tão calmo e focado apesar de tudo que está acontecendo. Setsu diz apenas que aquilo é um isekai com magia e demônio e essas coisas. E por isso, eles precisam ficar mais fortes caso tenham que enfrentar algo do gênero. Toma já pensa o contrário. Ele se entristece de ser invocado para esse mundo apenas para guerrear e ferir pessoas. Ele diz que é errado entrar em uma guerra que não é deles. E pior ainda, mandar gente estranha e que ele não conhece de beijo. Inclusive gente inocente. Setsu diz que até concorda, mas isso não é motivo para eles ficarem parados. Fala que como os dois invocados, eles devem fazer o melhor para ficarem fortes. E desde que fiquem vivos, darão um jeito nas coisas. E logo chama Toma para acabar com a guerra juntos, de forma que traga a paz para aquele mundo. Tanto para os humanos, quanto para os outros seres como os demônios e o povo fera. Já Toma diz que é impossível, já que ele não é tão forte quanto Setsu. Setsu fala que ele deve se esforçar para ficar forte também. E que enquanto isso, ele irá protegê-lo. Mais tarde, Setsu sai em sua jornada para conhecer todo aquele mundo. E Toma fica para treinar e ficar mais forte para estar pronto no dia que Setsu voltar. Um certo dia, Toma e os cavaleiros do palácio entram em combate em um tipo de templo subterrâneo dentro de uma montanha. Ele derrota todos os demônios que ali estavam e encontra um colar no altar no final da caverna. De repente, uma voz começa a falar com ele. E começa a oferecer poder a ele. E nesse momento, o colar começa a emanar uma energia escura que se parece com algumas maldições que a gente já viu no anime até aqui. Toma cai em tentação e decide pegar o tal colar. E vocês verão que aí foi o maior erro dele. A partir do momento que ele pegou esse colar, ele contraiu uma maldição que começou a corromper seus sentimentos. E nesse exato momento, para piorar tudo, ele vê Setsu junto com seus amigos se divertindo e o deixando para trás. Fazendo ele surtar e aí começa o seu caminho como vilão. Naquela noite, há uma festa para comemorar o tratado de paz que Setsu firmou. Toma vai falar com Setsu e ele pergunta que cara é essa que ele está fazendo. Toma diz que é incrível que ele tenha conseguido trazer a paz para aquele mundo. E Setsu fala que não foi só ele. Toma também foi importante combatendo junto com os cavaleiros. E isso também foi incrível. Enquanto conversavam, os outros amigos de Setsu o chamam e Setsu se desculpa e fala que vai ter que ir com eles. Toma, por sua vez, tenta falar com Setsu sobre aquele colar que ele encontrou no tempo. E também pergunta a Setsu se agora que a guerra acabou ele não gostaria de voltar com ele para o seu mundo. Setsu diz que não. Agora que a guerra acabou ele poderá aproveitar bem mais daquele mundo. E há muitas coisas e lugares incríveis que ele ainda não viu. Nesse momento, Toma começa a chorar. E aquela mesma voz do templo vem em sua cabeça. Enquanto Setsu vai indo embora. Toma começa a se lamentar pensando que Setsu irá largar ele de novo. Aqui, Toma finalmente foi totalmente controlado pela maldição. E vem para cima de Setsu atacá-lo. E diz que vai destruir tudo que for um embecilho para os dois ficarem juntos sozinhos. Vai destruir todos. Demônios, humanos e feras. E assim, finalmente poderá ficar sozinho com Setsu. É, cara. Eu não queria falar não, mas certamente ele é. A batalha começa e os dois travam uma luta incrível. Onde os dois saem bastante feridos. Quando o pessoal do castelo chega, só resta um rastro de destruição. E tanto Setsu quanto Toma estão desaparecidos. Setsu, a gente já sabe que voltou ao seu mundo com seu novo corpo. Mas Toma, a gente ainda não sabe o que aconteceu após essa luta. E é o que o anime nos mostrará agora. Vemos agora que Toma voltou para aquela caverna onde achou o tal colar. E muito machucado, ele se apoia e diz que ficou sozinho até o fim. E nesse momento, o colar começa a brilhar e mostra a Toma algumas coisas. Toma vai atrás do que viu e vê que é um lugar onde vários experimentos são feitos com humanos, demônios e feras. Toma chega no tal local que o colar o mostrou e bagaça tudo, salvando apenas os seres que estavam sendo usados de cobaia para os experimentos. Toma decide fazer dele seus novos companheiros e pede para eles ajudarem ele a destruir completamente aquele mundo. Bom, agora já sabemos de tudo que aconteceu há muito tempo. E sabemos também os planos de Toma. Voltamos para os dias atuais do anime e finalmente os humanos estão chegando ao continente demoníaco para lidar com os demônios. A intenção deles é segurar o máximo possível a guerra para o momento em que Setsu irá chegar e conseguir parar a guerra novamente como fez 10 anos atrás. E por isso, eles devem evitar o maior número de baixas possíveis, tanto dos demônios quanto dos humanos. Eles descem dos navios e logo a guerra começa. Eles vão avançando até chegarem nas barricadas dos demônios. Em certo momento, um dos invocados iria macetar um demônio. Porém, Yuri para dizendo que não é justo que ele mande de base alguém que nem consegue mais se mexer. Nesse momento, uma voz dá risada e fala que irá se divertir mais um pouco, já que eles não querem tirar vidas. Vemos que a voz é daquela invocadora que Toma recrutou no flashback. Ela invoca vários monstros e também a apreender de Setsu, a Lizzie, que agora está sob seu total controle. A invocadora diz que fez ela ser sua boneca e logo manda a Lizzie atacar ele. E também diz que usará todos do grupo de Setsu como bonecos também assim que derrotá-los. Elka parte para cima da invocadora, mas a Lizzie entra na frente e logo cruzam suas espadas. Elka tenta fazer a Lizzie recobrar sua consciência, mas de nada adianta. A Lizzie continua sob total controle da domadora. Enquanto isso, a invocadora chama mais alguns monstros bem fortes para lutar contra o restante das pessoas que sobraram. O primeiro é uma serpente gigante. Depois, um lagarta e um gorila gigantesco que tem até uma boca na barriga. E por último, já não bastando tudo isso, um dragão bem grande. Eles logo começam a atacar a todos. Elka se esquiva da cobrona e lança feitiços de gelo para deter o bichão. Enquanto isso, Glenn maceta o gorila com sua espada, mas logo os guerreiros invocados por ela vêm atacá-lo. Nesse momento, Tia usa a magia para derrotar os três bichos à sua frente e salva ele e dos monstros. Yuri derrota o lagartão que faltava e, finalmente, só resta a Lizzie e Meluar, a domadora. Ela logo ordena que a Lizzie ataque eles, mas Glenn consegue nocauteá-la e deixar desacordada. Nesse momento, Elka parte rapidamente para cima de Meluar e desarma a domadora para Tiff. Mas não só isso. Atravessa sua espada no órgão de mana dela e diz que agora ela já está acabada. Bom, pelo menos é isso que Elka havia pensado. Meluar se levanta e diz que tem várias modificações no seu corpo. E uma delas é ter vários órgãos de mana espalhados por toda a parte de si. Após ela falar isso, ela invoca um monstro muito mais forte que os outros. Um bichão de três cabeças gigantesco chamado Quimera. E logo se funde ao bichão, se tornando uma coisa só. E em seguida, ela ataca eles com tudo. E quando iria dar um ataque bem forte, Yuhiti usa uma barreira mágica para deter o poderoso ataque. Nesse momento, a Lizzie recobra sua consciência e aparece rapidamente atrás de Meluar e apunhala ela pelas costas. Assim, detendo ela e sua Quimera de uma vez por todas. E finalmente, ela vai de base e a primeira luta contra os pupilos de Tom é infinalizada. Eles fazem os primeiros socorros em a Lizzie e constatam que ela está muito machucada, mas felizmente tem risco de perder a vida. E quando eles pensavam ter um pouco de paz e finalizado aquela batalha, uma voz surge e junto com ela uma sombra gigantesca ataca os guardas do palácio. Nos é revelado que aquele cara de sombras que apareceu no palácio de Dezas um tempo atrás é o responsável pelo ataque. O grupo de Setsu começa a ficar meio desanimado, já que eles gastaram uma grande quantidade de energia para lutar contra Meluar. E temem não conseguir resistir a outra batalha daquele tamanho. Yuhi então toma frente e diz que agora é ela quem irá lutar. O pessoal tenta alertar ela, mas ela diz que eles precisam confiar nela, já que Setsu faria o mesmo que ela está fazendo. Ela então vai em frente e decide enfrentar o Homem Sombrio. Mas antes que eles pudessem começar a luta, sentem uma mana bem forte vindo de cima. E adivinhem só quem chegou para salvar o dia. Exatamente, as meninas super poderosas. Não, pera, quem chegou foi Setsu, com seu espadão gigantesco. Lá é ele. Setsu agradece seus amigos e diz que eles se esforçaram muito e que agora está tudo bem. Obviamente, isso explica o porquê das meninas ficarem doidinhas por Setsu. Setsu, beleza? S-E-T-S-U. Mas continuando, Yuhi vem e pula em cima dele. E Setsu manda ela se acalmar e logo se desculpa por fazê-la esperar. Yuhi fala que não tem problema e diz que tem treinado muito com Elka e mostra o resultado dos seus treinos. Yuhi do nada, absolutamente do nada, fica de quatro e diz que se tornou uma boa cadeira para Setsu. E nesse momento, Elka, sua professora, acena como se tivesse muito orgulho dela. Mano, que mina doentia. Setsu abaixa e fala para Yuhi que não precisa fazer isso, já que ele não quer mais uma maluca igual Elka perto dele. Após isso, Setsu manda eles ficarem na retaguarda e vai em direção ao Homem Obscuro. Setsu fala com ele e diz que reconhece a sua mana, já que havia o encontrado no dia do casamento de Dezas. O cara estranho pergunta o porquê dele se importar com os fracos, já que perto de Setsu eles são insignificantes. Setsu fala que não liga para o poder, diz que eles apenas são importantes e por isso ele os protege. Em seguida, Setsu parte para cima do cara estranho e nesse momento, nos é mostrado outro local de batalha. Outra subordinada de Toma está macetando alguns soldados. Nesse momento, as duas irmãs gatas aparecem para lutar contra ela. Agora vai ser gato contra gato. Elas começam a luta e as irmãs ficam com certa desvantagem, mas conseguem aplicar um forte golpe combinado. Nesse momento, elas acham ter ganhado a luta, mas longe disso. A gatona se levanta e agora ela está igual quatro braços do Ben 10. Ela captura uma das irmãs e ativa sua quebra de limite, assim ficando muito forte. Ela acerta um golpe na gata branca e acha ter ganhado a luta. Porém, Mineco corre e vai em direção a sua irmã. Ao se tocarem, elas ativam um tipo de fusão e ficam fortes pra caramba. A vilã diz que não se importa se dois lixos se fundem, continuarão sendo lixos. Porém, enquanto ela falava, Mineco e sua irmã rapidamente chegam atrás dela num piscar de olhos. A vilã se assusta e tenta colocar mais mãos em suas costas. Mas de nada adianta contra a fusão das duas. Elas facilmente derrotam a gata maligna. Em seguida, vemos outra luta acontecendo. Dessa vez, dos demônios contra um cara que aparenta ter um corpo bem duro. Após ele tirar sua capa, vemos que se trata de uma drag queen bombada. Ela começa a macetar todos os demônios ali, até que em dado momento, a filha do rei fera aparece para lutar contra ele. Ela já chega dando aquele like e se inscrevendo aqui no canal. Façam assim como ela, hein? Na verdade, ela já chega dando um socão na fuça dele, o fazendo voar bem longe. Após bater nele, ela reclama e pergunta o porquê dele ser tão duro. Lá ele, ele por sua vez, pergunta se aquele soquinho de gato foi o melhor que ela pode fazer. Ele diz que com o corpo modificado que ele tem, ela jamais conseguiria o derrotar, já que ele é todo feito de metal. E por isso, ele foi resgatado por Toma e agora está mais forte do que nunca. Após a conversinha, Leonore parte para cima da drag queen de ferro e tenta dar uma bicuda nela. Mas traz mais dano nela própria do que no cara que ela atacou. Ela tenta atacar de novo, mas ele cria uma névoa estranha e logo se dissolve no ar, se transformando em várias esferas de metal. E ele usa elas para atingir Leonore por centenas de vezes. Após isso, ela cai e ele pensa ter ganho. Mas antes dele ir embora, ela se levanta e manda ele esperar. E ela começa a brilhar e explode de ira contra o careca. Ele endurece mais ainda o seu corpo e ela derruba ele no chão e vai cobrindo ele de porrada. Até que em certo momento, ela consegue rachar sua armadura de ferro e o cara por sua vez, cria alguns espinhos que atravessam o bucho da garota. Mas ela está com tanta ira que ela simplesmente quebra eles e segue macecando o Homem de Ferro. Até que finalmente, ela atravessa o peito dele e maceta ele de vez. Após isso, devido aos vários ferimentos, ela desmaia. E o cara vem andando em direção a ela e chama ela de idiota e começa a conjurar um tipo de magia em Leonore. Após isso, Leonore acorda e parece estar totalmente curada. E em seguida, o cara cai e fala que só se tornou o servo de toma porque ninguém mais daria atenção ao monstro como ele. E em seguida, reconhece a força e as convicções de Leonore. E por isso, deu sua vida para curar ela. Agora, voltamos para a luta de Setsu e o cara obscuro. Ele usa uma sombra igual a do Shikamara do Naruto e pensa ter prendido Setsu. Ele parte pra cima de Setsu e tenta o finalizar. Mas Setsu se livra facilmente do feitiço. O cara quebra seu limitador e mostra seu verdadeiro poder. Diz que não liga de sacrificar a própria vida se ele puder mandar Setsu de beijo. Ele estrava uma batalha bem dura. E ele até consegue pressionar Setsu um pouco. Mas Setsu fica muito pistola e logo uma hora vermelha sai do seu corpo. E Setsu então lança um ataque bem forte. Assim, quebrando a armadura e a forma final do cara estranho. E ele, em uma tentativa desesperada, vem pra cima de Setsu contudo. Setsu apenas dá o golpe final para acabar com o sofrimento do cara. O cara estranho agradece a Setsu e fala que ele pôde dar tudo de si até seu último momento. Após essa luta, nos é mostrado Toma, que já sentiu que todos seus subordinados foram derrotados. E diz que com certeza Setsu iria atrapalhar novamente o seu plano. Após isso, nos é mostrado Levi e Dezas. A rainha demônio fala que três grandes manas desapareceram. E provavelmente eram do exército de Toma. E isso indica que Setsu está tomando vantagem. Mas mesmo antes dela falar isso, Toma aparece na sala e diz que irá macetar as duas, já que elas são bem próximas de Setsu. E isso era um empecilho para ele ficar sozinho com o nosso herói. Toma começa a atacar as duas, mas logo Setsu chega e encontra as duas bem debilitadas por Toma. Toma diz estar com ciúmes pelo fato dele ter chegado bem rápido para defender as duas. E logo Setsu parte para a briga e começa a atacar bem forte. Os dois têm um poder tão intenso que acabam quebrando todo o teto do local de onde eles estavam. Toma diz que irá lutar para valer dessa vez e logo lança um ataque. Setsu contra-ataca e consegue evitar os ataques de Toma, que logo em seguida aparece logo atrás de Setsu e o ataca. Toma zoa com a cara de Setsu e fala que ele deu uma enferrujada. Eles continuam lutando até que Setsu finalmente consegue desarmar Toma. Mas em vez de passar a peixeira no garoto, Setsu larga sua arma e resolve descer a porrada com a mão mesmo. Ele bate um pouco em Toma e logo toma a pela. Ele recupera sua espada e transforma ela numa espingarda gigantesca e diz que agora ele irá resolver a na bala. Ele dá um disparo com ela para demonstrar sua força. O tiro dela é tão forte, mas tão forte que simplesmente atravessa uma montanha como se não fosse nada. Setsu diz que não pode deixar ele atirar mais uma vez com aquele e logo parte para cima de Toma. Setsu dá uma voadora, porém Toma se recompõe e mete a bala em Setsu. Ele vai desviando e Toma diz que apenas aquela arma não será suficiente. Ele decide mudar sua arma e transforma ela numa metralhadora. Porém, mesmo assim, ainda não é capaz de acertar Setsu. Quem encontra a partida, invoca sua espada engolidora de maldições para absorver todos os ataques de Toma. E logo eleva seu cosmos para lançar um grande ataque em Toma. Toma, bem debilitado, diz que essa espada de Setsu é muito apelona. E Setsu fala que ela é bem legal. Setsu tenta convencer Toma a parar, mas a maldição dele deixa ele maluco. E logo o bichão fica com os olhos vermelhos e começa a emanar um poder gigantesco. Setsu parece ter entendido o que está acontecendo. E logo Toma resolve atacar com tudo. Setsu vai recuando dos ataques. E Toma segue avançando cada vez mais. Toma então resolve mirar em todos os amigos de Setsu. Mas eles conseguem usar uma barreira e eles se protegem. Setsu então diz que agora é a vez dele. E logo ataca Toma. Toma defende do seu primeiro ataque. Mas Setsu lança vários consecutivos. E assim consegue quebrar o escudo de Toma. Após isso, Setsu passa a peixeira no garoto revoltado. E ele cai que nem um saco de... Bem, vocês sabem de que. Mas ainda não é o fim. Toma começa a relembrar dos momentos que ele passou com Setsu. E novamente, o seu poder maligno toma conta dele. E ele invoca simplesmente uma bazuca mágica gigantesca. Ele ataca Setsu, que não consegue resistir o ataque e acertar bem cheio. Setsu cai e aparenta estar bem detonado. Toma logo chega perto e, igual um maníaco, começa a sorrir dizendo que finalmente conseguiu derrotar Setsu. E irá destruir todo aquele mundo. Porém, Setsu logo se levanta e diz que ele está enganado. Já que independente da força que ele consiga, ele jamais conseguiria o derrotar. Setsu então começa a brilhar tal qual um super saiyajin. E lança um ataque final em Toma. Que por sua vez, começa a implorar por sua vida falando que não quer ir de base sozinho. Após o ataque, Setsu vem falar com ele. E diz que nunca foi a intenção dele ter uma luta mortal contra ele. Diz que apenas usou seu poder para eliminar as maldições que haviam em Toma. Assim, cumprindo a sua promessa de protegê-lo para sempre. Toma se emociona e logo começa a chorar. E logo todos vêm correndo até Setsu. Após isso, temos o julgamento de Toma. E a sua sentença é apenas mandar de volta todos os humanos invocados e prometer nunca mais usar seus poderes para o mal. Após isso, Setsu pergunta o porquê dele não ter voltado também. Toma diz que está em dívida com aquele mundo. E que por isso fará o possível para reparar os danos que ele causou. Setsu, por sua vez, chama Yuhi para finalmente começar sua vida em Sekai. Os dois viajam por todo aquele mundo e conhecem vários locais diferentes. Assim como Setsu sempre quis. E dessa forma, se encerra esse anime. Gostaram? Me contem aqui embaixo nos comentários o que acharam tanto do anime quanto dos nossos vídeos sobre ele. O seu feedback é muito importante para a gente melhorar. E se gostaram, já se inscrevam aqui no canal e deixem aquele like maroto que ajuda demais o meu trabalho, beleza? E aqui no final também deixei um vídeo especial onde conto a história do anime completo de um garoto chamado Kain. Que vai de base salvando duas garotas de um assalto. E reencarna com o poder de semi-deus em outro mundo. Vão lá que está muito divertido, beleza? Até a próxima e fui!